Eu vou mandar o Gavi bater E quero ver o Bumbum mexer Todo mundo fala comigo, assim Faianita, Faianita Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E não tenho verru Quando ela bate, cabona no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai o bumbum no chão Chão, chão Faz vontade de foder Faz vontade de você Fazer o que? Faz vontade de foder Esse bumbum faz um balatão Esse bumbum faz um balatão Esse bumbum faz um balatão, balatão, balatão Joga ele pro ar Joga ele pro ar Joga ele pro ar Me deu onda O teu sorriso Me deu onda E a tua presença Me deu onda Ai que vontade de foder E se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Tem espaço pra bunda, gostosa Acompanhar o braço E vai começar Esse é o bumbum do Mato Grosso O que falou Que ele continua De um palco Chega de um palco aesthetics "? O que luar Mostrando que eu não morro e não me der Eu não preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber Apoia, eu só perver Que eu não me der